O que? O que foi? O que? Não, eu sou pátio, porque tá no outro lado, cara. Que pátio, velho? Aí, mano, o João Caetano. Vamos lá, vamos lá, velho, vamos lá. Vamos lá, vamos lá no carro, vai. Entra na frente do carro, entra na frente do carro. Entra na frente do carro aqui, meu irmão. Seu, meu rapaziada, eu sou o Voto PC, começando mais um vídeo aqui no canal. E, mano, é o seguinte, hoje eu tive uma novidade pra passar aqui pra vocês, né? Não sei se vocês viram quem tá aqui atrás de mim, mas é a lua cheia. Não, brincadeira, mano. O seguinte, você tava no city, o que aconteceu, né? Tava no city, agora tá aqui na casa. Fala a real. Ah, né, eu vi noitinho, cara. Mano, vou falar a real, vou falar. O Neil saiu do city e veio pra essa casa. Só que ele quer sair dessa casa e quer me alugar essa casa. Tá ligado? Agora eu quero o seu ABC, que compensa pra me alugar essa casa? Fazer resenha, fazer bagulha. Não, mas, pô, você só pensa em jorrasqueiro daí. Quem tem que ver é você. Mas, é grande a casa? É grande a casa. Muito grande? É grande a casa. A piscina, acho que não tem, né? Não, não, mas é muito grande. E o lugar? Eu tenho medo do lugar aí, meio doido. Não, o lugar aqui é cerrado, cara. Aqui ninguém mexe com ninguém. Mentira. Uma vez o Neil de Rima aqui, eu e o Lomba, no pesque parque, mexeram com o Lomba. É, é. É, aqui é a manobra aqui, ó. Bom, que esse tal é moreto, já dá pra cima. Mano, mas é o seguinte, o Neil de Rima aqui pescar no pesque parque, tem aqui, não tem o pesque parque aqui perto? Sim. Eles ficaram mexeram com o Lomba. Sim. Mexeram com o Lomba. O que foi? O que? Não, é uma parte que tá do outro lado lá. Que parte, viado? A irmã do João Caetano, mano. Onde? Ali embaixo, ali. É como assim, viado? Fala devagar. Fala aqui, não tô entendendo nada que você tá falando, gordo. Eu passei ali, a irmã do João Caetano, ele chegou muito de cara ali, querendo pegar ela. Mas aqui, no bairro? Sim, lá embaixo, lá embaixo. Esse aqui é secado, viado. Tá com quem? É sério, eu não sei, eu passei lá, eu olhei assim, fiquei olhando, fiquei olhando, eu vi, ela tá com uma veridade branca, né, ela não tem uma veridade branca. É o carro dela? E aí, gordo? Pia, mas aqui, a sossega de abate vindo aqui na vila? Eu não sei, eu não sei, eu sei que ela tá lá embaixo, na verdade, me escuta, confia em mim, mano. Vamos lá, então? Bora, vila. Pode descer lá? Certeza, gordo. Vamos lá, pode chutar, vamos lá, cara. Vamos lá, tá maluco. Pode, vamos lá, pô. Caralho, viado. Rapaziada, não sei o que tá acontecendo. Olha isso aqui, viu? Ai, eu mando jogar, entrando aqui. Cadê o Nil? Já entrou atrás? Já entrou aí na frente, por favor. Espera lá, nós. Não aparece nada aqui. Mano, mas o que ela tá fazendo aqui, mano? Viada, acho que o pôde tá louco. Será? Pô, rapaz, aqui na vila, viada, tem um barulho de nós, cara. É, mas ele tá procurando, olhando pros lados, ele nem sabe no que é direito, viado. Ele nem sabe o que é direito. Rapaz, se o pôde continuar desse jeito, ele não vai chegar lá. Ele tá procurando, mano. Ele tá olhando pro mapa? Esse gordinho é louco, viado. Mano, mano, eu acho que o gordinho viu coisa. Eu acho que o gordinho viu coisa. É o gordinho é meio tantã, mano. Mas vai que é. É, vai ter que ver isso, né? Ele falou que era BMW. Ele falou que era BMW branco? Não sei, tem BMW pro bairro aqui? Não, viado, cê é louco. E agora, mano? Dá um ventão aí e fala, ô gordo. Acelera aí, pai. Onde tem jeito que ele tá aí. Ô gordo, é onde que é, cara? É onde que é? Ah, vai se ferrar. É real ou é, cão? É real. Vai, vai, vai. Vai. E agora, mano? Nossa. Eu também tô achando que o gordinho tá mentindo, mano. Mano, tem certeza que eu acho que o gordinho de teada. Será que ele não confundiu? Tá confundido dele. Eu também não vi nem carro branco. Eu também não vi, mano. Nossa, o coração aqui tá olhando pro lado do mato, cara. Não vai nem enviar. Encourta aí, encourta aí, irmão. Encourta aí, encourta aí. Encourta aí, né? Parece que aqui é nessa rua. Mas eu tô vendo nem o carro branco. Não é aqui nessa rua, não é. Então vai, cara. Vai de uma vez. Ah, onde é que você tinha ido? Porque você viu no mercado? O c***? O tinha ido no mercado, bar, alguma coisa que você viu, santo? Para tentar lembrar. Cara, o Gordinho não tá bem, viado. Não tá bem, não. Eu chamo a irmã dela pra ajudar a irmã do cara, ele não sabe nem onde ela tá. Mas o que ela vai tá fazendo aqui? Mas o que ela tá fazendo aqui na quebrada, viado? É, não tem como, mano. Tipo... Não, uma BMW não é difícil de ver, né, mano? Não, mas você é louco disso. Uma BMW. Ah, mano, aqui na quebrada é foda. Tem uma... Então, viado. Ó, ó, ó. Ó lá, viado. Ó lá, viado, ó. Ó lá, viado. Ó lá, viado. Tá lá, viado. Mas será que o cartão não ficou? Viado, mas não faz isso, mano. Não, vamos lá, vamos lá. Vai, aperto, galera. Beleza. Eu vi. Pô, que as máquinas não tem essas coisas, viado. Chegar aqui, eu não consigo. Não, então você tá lá e vou falar com os caras, viado. Você não conhece os caras. Não conhece os caras. Tem que vir da hora, viado. Não, não, vamos tentar passar olhando esse assalto mesmo. Não, não, vamos encostar. É ela mesmo, viado. É ela mesmo. É ela mesmo. Ela é mesmo, ela é mesmo, ela é mesmo. Ela é mesmo, eu vou ir quietinho ali. Vamos lá, Nil. Vamos lá que você conhece o carro. Não, não, não. Ele tá levando o carro. Vai. Entra na frente do carro. Entra na frente do carro. Entra na frente do carro aqui, lomba. Ó, tá? Entra. Vamos lá, mano. Ô, 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 John, ô, John. Ó o cara aí. Pô, tá maluco, mano? Não, 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 não. 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 Deixa o cara aí, viado. Ela tá com nós aí, cara aí. Tá louco? Não, viado. Não, viado. Não, não, não. Não, 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 não. Não, viado, tá maluco? Nossa, não, não. Tá com nós isso ali, mano. Então, então, cara. Deve ser o carro, Tati. Entra no carro. Não, a gente tava precisando do carro. Não, 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 não. Não, 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 viado. Ela é camarada nossa. Ela é camarada. A gente viu que ela não era da vila, cara. A gente tava precisando do carro. Não, não, não. Ah, não, mas ela não leva aqui, cara. A gente tava precisando do carro. A gente tava precisando do carro mesmo. Vamos lá na outra casa, Lai. Que aqui é um negócio sossegado, rapaz. Não, vamos lá na outra casa. Valeu, valeu, valeu. A gente tá aqui. Entra no carro. Tu entra no carro aqui. Esse GPS, ele tá louco. Te mandou no seu lugar, hein? Não, mano. Vamos conversar com ela. Não, não, pai. Calma. Viado. Tá? É, vai comendo. Vai comendo. Desculpa aí o quê, meu pai? Vamos lá. O que deu, pai? Puxa pra frente. O que deu? O que deu? Como é que você apareceu aqui antes? Mano, eu tô aqui na casa dos meninos. Poxa bem. Pera isso aqui. Pera isso aqui. Pera, mas o que aconteceu? Eu não tô entendendo nada. O gordinho chegou lá. Diz que tinham pegado o teu carro. Vamos lá pra casa do Nil. Vamos lá pra casa do Nil. Ensina ela aí. Essa monta, essa monta. Essa monta, essa monta. Essa monta, essa monta. Vai, entra à esquerda nessa rua aí, ó. Entra nessa esquerda aí. Sobe essa aqui. Os moleques entraram aí. Não, mas pode subir agora. Pode subir, tá comigo. Pode subir. Tá comigo. Não, não vai esperar. Tô correndo, tô correndo. Deixa eu correr. Vira, pega a esquerda. Pega a esquerda. Pega a esquerda. Meu Deus do céu. Eu não sabia que esse lugar era perigoso aqui. Cara, o que você tá fazendo aqui? Você não pode entrar num lugar assim. Se conhecer, pode. O Gabriel. O Gabriel. O meu irmão tá fazendo o trabalho na casa de alguém aqui. O GPS pode funcionar. Não, mano. O GPS mandou ser errado, Paty. E eu achei que era a medida do Gordinho, mano. Eu também. Mas como é que o Gordinho me viu? Eu não fui ele passando. O Gordinho foi comprar uma coca. Nós estamos gravando um vídeo na casa do Nil ali. Eu tô pra comprar um terreno aqui e o Nil tá pra... Ai, graças a Deus. O que eu tava levando meu papo? Cara, ainda bem que não deu nada, velho. Sim. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tô vendo. Você tem que ficar calma, mano. Fica calma. Não adianta... Pode ir rec. Pode ir rec. Mano, mas que loucura, pô. Porra demais. Eu quero saber que... Não, mas não é perigoso. Não dá pra entender, Paty. O que que aconteceu? Não dá pra entender porque que é um... Pô, e graças a Deus foi muito ruim. Mano, eu tava gravando um vídeo. Eu tô ainda. Eu não parei de gravar. Tá até agora. E eu gravando buscando o Gabriel, velho. E agora eu tô preocupado com o Gabriel. Eu tô indo pra ele. Te mandando no Guedes do Cerrado, de certeza. Não, eu sei o que é. É o espelho ali embaixo do que eu tô com a Baixada. Certeza. É aquela pesada lá. É quase a gente... Mas você conhece aqueles moleques? Não. Não, não. Ah, então certo não é da Vila, então. Não, não é da Vila. Foi moleque do Globo. Foi porque tem um sucesso, moleque. 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 Não, graças a Deus que eles não me enfiaram. Eu fui falar com ele. Eu fui falar com ele. Eu vi a tua bolsa e não sei o que em cima. Sai, 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 sai. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Será que o tio não foi armado? Porque ele falou que vai ter com a sua... Não. Ele não falou nada. Não, não. Ele só perguntava se eu não ia daqui, não, moça. Ele já... Mas a gente pensou que não paga ela em YouTube, alguma coisa? Não. Eu achei muito certo. Ele só falou, moça, você não ia daqui. Desce agora. Eu falei, não, moça. Pelo amor de Deus. Eu vim piscar meu irmão. Desce aqui agora. Me apavorar tudo. Eu acho que não se desculpa, tá? Eu tô falando frio. Ele falou que eu vi vocês. Sério, Gordinho? Obrigada, Gordinho. Eu cheguei aqui, assim, paparato. E aí, a gente falou, não, não pode ser. A gente tem que gravar. Ficou pra compreender essa casa. Sério? Daí, eu falei, vem pra fora. Tô muito calor. Ele foi. Com nada, ele já voltou. Daí, eu falei, o que que aconteceu? Mano, a Pathy, a Pathy. Eu falei, que Pathy? Não conseguiu minha cabeça. Eu falei, que Pathy? Ele falou, irmão do João, irmão do João, irmão do João. O João tá entrando pra contar aquilo. Eu falei, é mentira aqui. Olha, a Pathy não vai estar aqui na vida. Ô, o meu irmão falou pra ele, Pathy, que você trabalha na casa de um colega da escola. Ele estuda ainda, né? Eu falei, beleza. Quando você for pra te buscar, manda localização. Ele mandou. Eu vim. Só que é a localização. Deu. Então, as ruas aqui pra cima. Como a gente não achou. Mas não é que você conheceu os caras? Não. Não conheço. Não é daqui, cara. Não é daqui. Eu falei, pra eles, pra elas não. Pô, pela vida. Cê tá bom? 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 Cê tá bom. Cê tá bom? Cê tá bom? Cê vai Ngora. Primeira hora que você vaiamei. Cê tá bom? Cê tá bom. Ele chegaram no carro ainda e vão me dar tanto colaborão. Por que você via a Ngora? Não, na hora eu tava nervosa, hein? Na hora que cê venceu, eu falei, graças a Deus, parece que eu tava vendo uma euro. Cê tá bom? Acho que a gente Eli, stove, não é? Cê tá bom? É isso, não é isso. Não servina o carro. Pra comandando no carro. Cê tá bom? Que desculpeu. Cadê comandão Verão? Eu estava levando minha bolsa, eu estava levando tudo. Mas estávamos no carro, vindo se estávamos. Porém, eu nem sei. Mas é bom ver se estávamos lá atrás, por exemplo. Não, não estávamos lá atrás. Não, não estávamos lá atrás. Sim, sim. Meu irmão, todo lugar é tranquilo, cara. Não sei o que você vê. Eu falando no vídeo para você que o lugar é tranquilo, meia conta assim na nossa testa, cara. Meu Deus, eu tinha que te ensinar. Pelo amor de Deus, que susto que eu levei. Graças a Deus que você abençoou o meu pai. Se inscreva no canal. E aí